Mais uma mesa posta feita para inspirar vocês e a mesa de hoje é uma mesa que está em tonalidades de vermelho, azul e branco justamente por conta do 4 de julho. Bom, 4 de julho aqui nos Estados Unidos é o dia da independência, então resolvi fazer essa mesinha para quem morar aqui nos Estados Unidos, se inspirar, não precisa ter nada temático, eu acho que as cores elas já são bem representativas para isso, mas se você tiver itens decorativos para essa data, pode usar também. Eu usei o jogo americano na cor azul com prato branco, guardanapo vermelho e a rosa em cima usei em azul. Eu tenho uma taça azul, mas quando eu coloquei na mesa com essa composição, eu achei que ficou tudo muito azul, então eu peguei a minha taça, que é preta, né? Translúcida. Eu não tenho nenhuma taça vermelha, então por isso que eu não trouxe esse elemento para cima da mesa. Eu até fiz uma outra composição, aonde eu utilizei o jogo americano na cor vermelha e aí sim a taça eu coloquei em azul. Eu também gostei bastante, mas fiz enquete lá no Instagram e todo mundo votou por essa aqui. Todo mundo não, a maioria escolheu essa composição aqui, então por isso que eu resolvi fazer a mesa com essa composição, mas aqui no final do vídeo eu vou deixar a foto da outra composição para vocês verem como ficaria com o jogo americano vermelho e com a taça azul. Em cada ponta da mesa coloquei um arranjinho onde fiz com as três cores, né? Então o azul, o vermelho e o branco com um vasinho branco. O único porta guardanapo, porque essas flores aqui na verdade são porta guardanapos. O que tem folhas é o azul, os outros dois não tem, mas eu gostei com o resultado assim, mesmo com uma única rosa com folhinhas, eu acho que deu um efeito diferente para o arranjo. Olhem só, eu achei que ficou super fofo. Então essa aqui é minha sugestão de mesa posta para quem mora aqui nos Estados Unidos, comemora essa data de 4 de julho e não tem itens temáticos, então dá para você trabalhar com as cores. E para quem não comemora essa data, fica uma inspiração de mesa posta com a composição entre as cores vermelho, azul e branco, que fica uma composição bem bonita também. Então espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, coloque um comentário aqui para mim, me diga o que você achou da mesa, deixe de curtir o vídeo e também compartilhar. Tchau, tchau.